O Mundo de Oportunidades A Agência Nacional de Inovação organiza o programa Innovation Talk, um conjunto de debates online onde serão discutidos os instrumentos de financiamento para apoiar a inovação de base tecnológica no pós-Covid-19. A primeira sessão decorre no dia 15 de junho e poderá ser acompanhada na página de Facebook da ANI. Também no dia 15 de junho será realizado o próximo webinar do ciclo Digital Take-Off, acelerar o futuro das PME. A iniciativa do IAPMEI tem como objetivo preparar as empresas para a mudança de paradigma trazido pela transformação digital. A Fundação Everest tem 70 mil euros para premiar um projeto de base tecnológica. Economia digital, tecnologias sectoriais e biotecnologia e saúde são as três categorias a concurso que vai já na 19ª edição. As candidaturas decorrem até ao próximo dia 21 de junho. Estas e outras informações podem ser encontradas nas páginas e redes do GaiTech. Porque o empreendedorismo é para todos, entre neste mundo. Estas e outras informações podem ser encontradas nas páginas.